rapaziada para quem não viu ainda essa é a nova moto do canal é a pereba do grau aí essa moto aí rapaziada é para nós aprender da grau e evoluir aí tá ligado mostrar mais ela aqui para vocês grava aqui mostrar aqui ela pegando mostra aí cabeça de si do queijo ah oi 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 tem que treinar ainda tem que treinar agora mais um vídeo chave é show Isso aí, rapaziada. Vamos lá para o vídeo de uma chave agora. Oxi, tá fazendo vergonha. Uma chave desligada. Agora. Vamos lá. Aprendeu o grau agora, né? Vamos ver. Levantou. Uita. Eu tô tirando o pé do freio, mano. Vai. Agora vai. Olha. É isso aí, rapaziada. Tem que ser assim, ó. O mano Felipe aí, ó. Vai. Olha, tá evoluindo. Agora nós, 50 ondas. Bora, peraíba! Bora, peraíba! Peraíba! Vamos. Descendo, mano. Olha. Vamos esticar para ver quanto ela dá. De primeira, 30. 40. Então, tem que se ligar na carreta. Então, tem que se ligar na carreta. Olha, rapaziada. Olha, rapaziada. Isso é... Lito 026. Quem for inscrito no canal dele, se inscreve. Dá um grau aí, mano. Olha. Eita! Agora sim. Rapaziada, eu não sei quem é mais doido. Isso é eu ou se é o garupa aqui, que tá... Que tá na garupa aqui, ó. Mas é isso aí, vamos lá. Olha. 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 Oi? Tô. Pra não virar, rapaz. Tem que aumentar. Vamos esticar agora, rapaziada. Primeira. Segunda, é rede de marcha. É a caeva! Aqui é a caeva! Uuuu! É isso aí, rapaziada. Tô aprendendo agora. Comprei essa moto só pra... Aprendeu uns graus mesmo. Eita, agora rapou, vinha. Eita, agora rapou, vinha. Ficou até a maca. Eita! Já avisei que vai dar merda isso. Eita, porra! Eita, porra! Eita, segura, segura! Segura! Levanta aí, levanta aí. Eita! Bora de novo? Bora! Bora! Vamos embora! É isso aí, rapaziada! É isso aí, rapaziada! Mesmo caindo... Mesmo caindo... Aí, meter a canela ali, ó. Mesmo caindo... Nós tem que... Aprender pra evoluir, né? De novo, velho! Estaciona aí, estaciona aí. Vai! Estaciona aí. Machuquei aqui, rapaziada, ó. Aqui do lado também. Sei quem é mais doido. Se é eu ou se é o... Olha! Não sei quem é mais doido. Se é eu ou se é ele que tá na minha garupa. Mas agora... Agora rapou, olha! Deu rapou-chave. E aí, bora mais outra? Bora simbora! Esse é rocheiro! Nós só parou, solta pra... Oh, é o Mano Leap! Oh, olha! É isso aí, rapaziada! Pra vocês que... Tá aprendendo grau ainda... Procura um lugar... Espaçoso assim, tá ligado? Que é mais melhor pra não tá... Pra evitar esse acidente. Olha! Baixou! Um zerinho, um zerinho! Um zerinho agora! Eita, estancou! É isso aí, rapaziada! Se gostou do vídeo... Dá um like! Curta e compartilha aí! Marca todo mundo! Valeu, rapaziada! Marca todo mundo! Marca todo mundo! Então, oi eu não... É isso aí, rapaziada! Obrigado.